Olá, eu sou o professor Antônio dos Anjos, da Universidade Estadual de Goiás, Campos e Porá. E faço alguns vídeos tratando de metodologia científica. Hoje nós vamos tratar, então, de citações em trabalhos acadêmicos. Então, sejam bem-vindos a esse vídeo. Diretamente dos estúdios do meu quarto, assistam agora citações. Bom, essa é a nossa aula de citações. Vocês vão aprender aqui comigo tudo sobre citações. A primeira coisa que nós devemos saber é que as citações fazem uma ligação com as referências, que nós já aprendemos em outra aula. Devo fazer um vídeo no futuro sobre referências também e vai ficar nesse canal meu. Eu expliquei na aula de referências para vocês sobre os sistemas de referências que nós temos. Então, nós temos três sistemas, que vão ser também três sistemas de citações, naturalmente. Então, existe um sistema de referências com notas de rodapé. Ele está em desuso, mas nós encontramos ele em livros mais antigos. Alguns livros são feitos assim ainda, mas isso está entrando em desuso, de fato. Mas eu vou explicar aqui. O sistema de referências é numeradas, com lista. As revistas internacionais de alto impacto utilizam, mas a maioria das revistas não utiliza. E o sistema que é mais usado é esse último, sistema de referências autor-data. Então, ele vai aparecer em revistas, como também em livros, trabalhos acadêmicos, né? Ou seja, as teses, dissertações, TCCs, tá? Bom, o sistema com notas de rodapé. Esse aqui está em desuso, né? Olha só como ele acontece. Nós temos aqui, eu fiz um zoom, essa é uma página de um livro, aqui é um zoom. E aí tem aqui, ó, sobrescrito, nós temos o número 9. E esse 9 se refere, então, a isso que está aqui embaixo, né? Numa nota de rodapé, e está escrito ali, né? Tem a referência número 8, e tem a referência número 9. Depois eu vou explicar o que é que significa esse IBID, aqui, né? Significa que é o mesmo autor e mesma obra em outro intervalo de página. Aqui em cima diz que é da página 16 a 17. Aqui embaixo diz que é na página 26 a 27 a que se refere, tá bom? Esse sistema de referência de rodapé, ele utiliza algumas abreviações. Uma das abreviações é essa, idem. Significa mesmo autor e a abreviação é id. Então, em uma determinada página, por exemplo, fez-se a citação de Associação Brasileira de Normas Técnicas, documento de 1989, na página 9, né? Aqui abaixo falou-se, né, que é idem, ou seja, o mesmo autor, numa outra publicação do ano 2000, então, não é a mesma publicação, e na página 19. Então, esse idem serviu para não repetir o nome do autor, certo? Essa abreviação, ela só pode ser usada se a referência a que ela se refere, ou seja, a que tem o mesmo autor, está citado na mesma página. Ou seja, aqui nessa página, essa aqui é uma nota de rodapé, né? Aí tem aqui Associação Brasileira de Normas Técnicas, então eu posso colocar abaixo, idem, mesmo autor. Outro ano e outra página. Existe outro nome, né? Isso aqui é latim, ibidem, significa na mesma obra, e a abreviação é ibid. Mesma obra, mesmo autor, né? Porque se é a mesma obra, tem o mesmo autor. Então, aqui, por exemplo, né, citou Durkheim, então, a obra de 1995, página 176. Aqui está dizendo, né, que a referência 4, ela é do mesmo autor, da mesma obra, só que na página 190, né? Novamente, aqui também só pode ser usado se está na mesma página, né? Se é a mesma página, eu posso usar o ibid. Ou seja, se Durkheim está aqui nessa página, eu posso usar o ibid, para indicar que é o mesmo autor e mesma obra. Outra palavra, tudo isso é latim, op citatum, ou opere citatum, significa obra citada, e a abreviação é opcite. Aí, olhem aqui, tem o adorno, o garlande, e aqui tem o adorno, ou seja, o mesmo autor da referência 8, na obra citada, tá vendo? Obra de 96, na página 40, certo? Também poderia ser trocado por ibidem, né? Porque é o mesmo autor, quer dizer, não podia não. Não podia pelo seguinte, se essa citação adorno fosse número 9, aí podia ser ibidem, né? Mas como teve esse 9 aqui no meio, aí então tem que repetir o nome aqui do autor, certo? Esse sistema aqui, ele tem algumas complicações, uma delas é essa que eu estou falando para vocês, né? Ela é mais complicada de fazer, essas citações, é mais complicada de compreender elas também, né? Mas vou ensinar porque vocês vão ler livros que trazem esse tipo de notação, de referência, Então, é importante saber, mas ela tem uma complicação, né? Para fazer e para ler. Aqui, mais uma outra expressão que aparece, é essa passim. Significa aqui e ali, em diversas passagens do texto, e ela não tem abreviação. Então, aqui, ó, o autor Ribeiro, na obra de 97, eu estou citando passagens que estão nessa obra, mas não estou me referindo exatamente a que páginas está aquela ideia, né, do autor. Então, aqui e ali, no texto do Ribeiro. Outra expressão é essa, locus citato, que significa no lugar citado, abreviado com loxit. O exemplo, isso aqui eu estou tirando da norma mesmo, é Thomas L. e Porter, dois autores, obra de 92, na página 33 a 46. E aqui embaixo, o mesmo autor, é, no local citado. Qual é o local citado? Página 33 a 46. Ou seja, eu quis me referir, é, aqui eu coloquei a referência 4 em um parágrafo, em outro parágrafo, ou outra parte do parágrafo, eu citei novamente, e diz que eu estou me referindo ainda àquele mesmo intervalo de páginas, né. Nesse caso específico aqui, ó, poderia ser usado o Ibidem também, né. Mesmo autor, mesma data, então, pode ser Ibidem. E no local citado, citado, citado. Outro muito comum é esse, é, Confira, Confronte, que é abreviado com CF. Aí eu coloco lá no texto, a referência 3, e aqui embaixo eu coloco, Confira, Caldeira, na obra de 92. O outro é esse, Sequentia, é, Seguinte, ou que se segue. E é muito usado, e a abreviação é, Et Sec. Et significa, E, no latim. Então, Is Seguintes, né. Então, estou me referindo a Foucault, na obra de 94, na página 17, Is Seguintes. Ok? Então, nós vimos até aqui o sistema de referências com nota de rodapé. Ele está em desuso, e nós temos, então, outros dois sistemas que são mais usados atualmente. O outro sistema de referências é esse numérico com lista. Ele é bem semelhante ao anterior, mas tem diferença. Ele é assim, ó. Esse texto aqui, ele é da revista Science, e ele tem lá. A primeira citação é essa aqui, número 1. A segunda é essa, né. A segunda que foi citada no texto, a terceira que foi citada no texto, a quarta, a quinta que foi citada no texto. Se eu precisar citar novamente a número 1, eu só vou colocar no texto novamente o 1, né. Aqui, acima, está aparecendo o número 17, né. Então, quer dizer que a obra número 17 da lista está sendo citada, né. Aí, se eu quiser saber a que obra ele está se referindo, eu vou lá no número 17, vai ter autor, título, ano, tudo, né. Outra coisa aqui, né, é que essas revistas de alto impacto internacionais, elas economizam muito o espaço, né. Os artigos, embora sejam importantíssimos, eles são publicados em uma página e meia, duas páginas, né. E uma das formas que eles fazem de economizar espaço é isso, né. Aqui, por exemplo, olha só. A referência número 1 tem o autor, os autores, tem a revista, tem o número da revista e tem a página onde inicia o artigo. E a indicação que é de 2003, mas não tem aquela referência grande, né, como nós costumamos fazer. Eles colocam a referência em uma página e uma linha, uma linha e meia, como vocês estão vendo, né. Então, aqui, ó, não há muita complicação nesse sistema de referências e é por isso que ele veio, de certa forma, a substituir aquele anterior que nós mostramos aqui, né. Qual é a complicação daquele anterior? É que também, se eu uso o rodapé da página para colocar referências, eu não posso utilizar esse mesmo rodapé para colocar a típica nota de rodapé explicativa, né. Então, esse sistema aqui, ele acaba sendo melhor do que o anterior. Agora, existe o mais comum. O mais comum é esse aqui, o sistema de referências autor-data, nosso terceiro sistema de referências. Ele é feito dessa forma, né, nós fazemos uma lista de referências, é o que vocês vão fazer e é o que vocês vão mais ver em revista, livro, em trabalhos acadêmicos, nos trabalhos que professores pedem, vocês vão fazer, é isso também, né. Então, cria-se uma lista de referências, que é outra aula, né, para ensinar a fazer isso aqui. E aí, no texto vai, então, aparecer o sistema de referências, de citações, que eu vou ensinar para vocês agora. As citações, elas são divididas em citação indireta, é aquela que eu me refiro às ideias do autor, mas não uso texto do autor. Também tem as citações diretas, é aquela que eu vou utilizar o texto integral do autor. Essas diretas, elas podem ser uma citação curta, quando elas não ocupam mais do que três linhas, quando eu estou digitando. E ela pode ser uma direta longa, quando ela ocupa mais de três linhas, e aí eu preciso adequar a forma de citar no texto. Então, a gente faz assim, ó, quando a gente vai fazer uma citação, e a gente não sabe se ela vai dar três linhas ou não, primeiro a gente coloca uma aspa, separando, né. Se ultrapassar três linhas, a gente vai, então, fazer o recuo de quatro centímetros, né, mudar o espaçamento e o tamanho de fonte, como eu vou ensinar mais à frente. A citação direta, quando ela é curta, ela vai ficar assim, ó, olha só, eu estou aqui escrevendo o meu texto, e aí faço a citação, ó. Aqui é onde começa a aspa, tudo que está entre as aspas, e que está destacado aqui, ele é uma citação direta. Ou seja, esse texto aqui é do autor que eu estou citando, é do Estevão, na obra de 98, e que está lá na página 56. Então, se o meu leitor vai lá, pega essa obra, vai nessa página, está escrito exatamente isso aí. E tem a citação direta longa, ela ocupa mais de três linhas, ela vai ser delimitada no Word por um recuo de quatro centímetros, que vai ser feito com a régua do Word. Ela vai ter fonte menor, a norma fala para usar fonte menor. Há professores que pedem fonte 10, eu não aconselho, porque a leitura da fonte 10 é muito difícil. Então, eu aconselho a fonte 11, que já é menor, né, então está ótimo, atende a norma, está correto também. O espaçamento entre linhas é simples, tá? Então, fica dessa forma aqui, ó. Isso aqui é meu texto, segundo Teixeira Neto, 2006, a página 4. E aí, isso aqui é texto integral, ó, de Goiás até rural, certo? Nesse caso aqui, observem que eu não estou utilizando aspas. É desnecessário utilizar aspas, porque isso aqui tem uma diferenciação no texto que me diz que tudo isso aqui é texto do autor que eu estou citando, certo? Então, uma outra coisa aqui na formatação é que eu tenho uma linha vazia acima e outra linha vazia abaixo. Essa linha, ela precisa ter o espaçamento entre linhas de 1,5 e a fonte 12, certo? Aqui em cima, basta eu dar um Enter. Aqui em cima, basta eu dar um Enter. E aqui embaixo, se eu der um Enter aqui, ó, depois de rural, eu tenho que adequar isso aqui. Eu tenho que colocar a fonte, o tamanho de fonte dessa linha vazia 12 e o espaçamento entre linhas de 1,5. Regras básicas para citações. Nós não utilizamos o nome completo do autor no texto. Nós apenas utilizamos o último nome, certo? Que vai ser aquele mesmo nome que ficou em caixa alta lá na lista de referências, ok? Na citação indireta, o nome de um autor sempre aparecerá com a data da obra. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que eu não escrevo o nome de um autor no texto sem indicar o ano da obra. Ou das obras, certo? Então, citei Ferreira, obrigatoriamente eu tenho que dizer qual obra. 2010. Pode ser mais de uma obra. Eu colocaria aqui ponto e vírgula 2015, por exemplo. 2010, ponto e vírgula 2015. Outra coisa, na citação direta, indica-se no nome do autor, a data da obra e a página. Então, olha aqui, Ferreira, último nome do autor, a obra publicada em 2010 e na página 12, certo? Observem os espaços também, ó. Ferreira, vírgula, espaço, 2010, vírgula, espaço, de novo. P ponto, abreviação de página, é só essa, tá? Não é PP, nem PAG, é só P, ponto. E aqui tem um espaço. Esquecem muito desse espaço e isso faz diferença, né? Então, tem que ser detalhista nisso aí. Exemplo do nome de autor dentro e fora de parênteses. Isso aqui gera muita dúvida, né? Então, olhem só. Eu estou citando aqui a mesma passagem, a citação direta de uma obra e eu estou escrevendo de duas formas, tá? Isso é opcional. Segundo Sarr, na obra de 95, página 27, por meio da mesma arte de conversação, que abrange tão extensa e significativa, tá? Aí até aqui, né? A citação é possível dirimir conflitos. Ou seja, essa parte aqui, ó, do início até antes de aspas, de abre aspas, é meu texto, certo? Então, esse nome aqui, Sarr, ele faz parte do meu texto. Então, por isso ele tem só inicial maiúsculo. Aqui no outro exemplo, eu estou deixando para colocar o nome do autor só no final, só entre parênteses, né? Então, eu estou escrevendo a mesma coisa. É possível alcançar acordos por meio da mesma arte de conversação e tal, né? Então, o texto do autor vai daqui até aqui da mesma forma e no final estou escrevendo, né? Indicando que o autor dessa passagem é o Sá, ou seja, esse é o último sobrenome dele, na obra que ele publicou em 1995, na página 27 dessa obra, né? Aqui, ó, essa chave com reticência significa que existe texto aqui antes. Então, eu estou suprimindo o texto, tá? Eu estou suprimindo o texto no início, estou suprimindo o texto no final. Quer dizer que existe um início antes disso aqui, existe uma finalização no texto original do Sá, que não está aqui, certo? Então, essa questão de o autor estar dentro ou fora de parênteses é uma escolha minha. Mas percebam que quando o nome do autor está fora, esse nome faz parte do meu texto. Então, o leitor vai ler assim, ó, segundo Sá, por meio da mesma arte, entende? O que está entre parênteses, mentalmente o leitor vai pular, mas o restante não. Então, ele lê aqui até Sá e lê depois aqui por meio da mesma, certo? E continua aqui, ó, termina o texto dele e continua no meu. Parte da nossa existência cotidiana é possível dirimir conflitos. Tudo isso aqui é uma frase só, só que eu utilizei uma fala do Sá e o meu leitor vai ler o meu texto e o texto do Sá de forma interligada, tá? Então, essa interligação é necessário compreender, porque eu preciso transformar esse texto organicamente, de expor ele de uma forma que o meu leitor vai conseguir fazer a leitura com uma fluidez tranquila para ele, né? Aqui embaixo também, né? Olha só, o meu texto se casa com o texto do Sá. É possível alcançar acordos por meio da mesma arte de conversação, ok? Olha só, aqui está, ó, com aspas simples, arte de conversação. O texto do Sá, como é um livro ou um artigo que seja, lá ele usa aspas dupla, mas eu não posso utilizar aspas dupla aqui, porque eu já estou com aspas dupla limitando a citação, né? Então, a aspas que ele utiliza se transforma em aspas simples aqui quando eu faço a citação. Citação de citação ou citação de apude, né? É quando se cita algo que foi citado por um outro autor, certo? Ou seja, aqui, ó, segundo Silva, na obra de 83 do Silva, citado por, citado pelo Abreu, ok? Obra do Abreu de 99, na página 3, diz ser, né? Aí aqui vem a citação. Isso aqui é uma citação, então, direta do Silva, e ela é uma citação de apude. Por quê? Porque quem citou mesmo isso aí, essa passagem, foi o Abreu. A obra do Abreu, lá de 1999, na página 3, ele fez uma citação direta. Aí eu fui lá, li, e quis fazer a citação desse texto aqui do Silva. Só que esse texto do Silva aqui, ó, ele é um texto de 83, então é um texto muito antigo, e ele está inacessível para mim. Eu não consigo ter esse texto em mãos, né? Muito embora ele seja importante para mim, inclusive, eu quis fazer a citação, né? Então, o que que acontece? Eu faço uma citação de citação, uma citação de apude. Mas eu só faço isso quando essa obra é inacessível. Então, eu quero reforçar isso, tá? Aqui é um outro exemplo, né? O viés organicista, tal, tal, tal. Então, aqui é uma citação direta, né? Acho que eu me confundi antes quando eu falei que, quando eu dei a entender que essa citação aqui seria essa aqui, tá? Então, aqui, na verdade, o Silva citado pelo Abreu é um exemplo, né? Aqui já é outro exemplo, tá? Não muda em nada a explicação. Então, aqui é uma citação direta do Viana, da obra de 86 do Viana, que está na página 172 do Viana, tá? E foi citado pelo Segato, tá? Então, qual foi a obra que eu li? Eu li a obra do Segato, de 95. Lá na página 214 e 215, ele fez a citação do Viana. Eu fui lá, leí, né? O livro do Segato e isso. Falei, pô, a citação, essa citação do Viana é muito legal. Eu vou utilizar no meu texto, então. Mas aqui, então, na hora de eu fazer isso, eu tenho que indicar que essa é uma citação de citação, né? Eu posso deixar de fazer essa indicação? Até posso. Ninguém vai saber exatamente se eu estou citando de apude ou não estou. Ou seja, ninguém sabe se eu li o Viana 86 ou não. Mas a gente faz isso, né? Por exemplo, assim, justifica eu fazer essa citação aqui sem ler a obra do Viana? Se ela foi inacessível e se ela é importante para eu citar, beleza, eu faço de apude, né? Mas se ela é importante para o meu texto, eu tenho a obrigação de ir atrás dela, né? Porque o meu texto que eu vou publicar, ele só vale a pena ser lido se ele tiver sido feito com muita seriedade, muito trabalho, né? E esse trabalho inclui ir atrás das fontes. Aqui, o terceiro exemplo é a mesma coisa, né? Aqui do Gol, na obra 72, citada pelo Nardi em 93, né? Aqui é uma citação indireta. Eu não estou citando o texto integral, mas as ideias desse Gol, né? Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui sobre citações. Estou pegando, então, uma passagem da minha dissertação de mestrado para mostrar a vocês. Aqui, ó, é uma citação indireta. Segundo Estevão, na obra de 98, As Minas dos Goiáses. Isso aqui está em itálico porque é um nome, né? Então, estou querendo dar destaque ao nome. Então, aparece dessa forma em itálico, né? Assim como esse terceiro é dourado aqui. E uma citação indireta. Por quê? Porque eu não utilizo o texto do Estevão. ele utiliza apenas uma informação, uma ideia que ele tem na obra que ele publicou em 98. Aqui, ó, já é uma citação direta. Prado Júnior, na obra de 93, lá na página 49, afirma, né, que a mineração durante três quartos do século ocupou a maior parte das atenções do país. Vejam que o meu texto e o texto do Prado Júnior se encaixa de forma que o meu leitor lê naturalmente, passa do meu texto para o dele naturalmente, né? Pode ser que esse D aqui, ó, ele seja D maiúsculo lá no original do Prado Júnior. Não importa, eu adapto aí e não tem complicação nenhuma. Nesse caso eu não indico a supressão de nada, né? Significa que isso aqui ou é o início de um parágrafo ou é o início de uma página. Se não fosse início de parágrafo ou de página, eu colocaria isso aqui, ó. Ok? Para dizer que existe coisa antes nessa frase aí. Outra coisa a se destacar da mesma forma lá que lá na lista de referências nós escrevemos Prado Júnior em vez de Júnior. Aqui também nós vamos escrever Prado Júnior. Lá na lista de referências está escrito Prado Júnior também. Sempre que houver Júnior filho sobrinho neto isso não é um sobrenome, né? Isso é um sobrenome um apêndice uma coisa assim a mais, né? Então a gente utiliza dois nomes. Outra exceção para esse caso aí é quando nós temos nomes de origem hispânica. Nesse caso nós vamos manter dois nomes também. O que são nomes de origem hispânica? São aqueles escritos em espanhol, né? Por exemplo em vez do Fernandes português é Fernandes em vez do Gonçalves português é Gonzales né? Então esse tipo de nome que tem que ele é todo em espanhol a gente deixa dois nomes. isso porque o último nome na maioria dos países é o nome do pai na forma tradicional de escrever o nome. A Espanha utiliza um sistema matriarcal que coloca o último nome sendo o nome da mãe e o penúltimo sendo o nome do pai. como a academia é machista tanto quanto o mundo então faz-se isso, né? Coloca-se e preserva-se o nome do pai no nome dos espanhóis né? Ou seja dentro da tradição hispânica né? Se o mundo é machista a academia é machista também. Detalhe aqui ó esse ponto ele é o ponto do Prado Júnior aí eu coloco aqui fechou a citação do Prado Júnior aí eu coloco o meu ponto aqui ó é esse ponto aqui tá vendo? Então são vários detalhes né? que faz parte da nossa vida acadêmica e cuidar de detalhes né? pro texto ficar legal. Outra citação direta segundo Shaul na obra de 2000 na página 103 aqui tem texto antes disso o povoamento chegou né? aqui o meu leitor vai ler direto segundo Shaul o povoamento chegou no auge na década de 1750 1750 ok? tem texto aqui ó antes mas o meu leitor faz a leitura direta tem fluidez de texto aqui ó segundo Shaul aí ele não lê isso aqui não lê isso aqui segundo Shaul o povoamento chegou ao auge na década de 1750 aqui existe uma adição de texto tudo que está entre chaves é adição ou seja não está lá no original sou eu que estou querendo fazer uma explicação então isso aqui é um aposto de explicação que está entre chaves ok? 1755 segunda obra de 2005 do mesmo autor certo? isso aqui é só uma adição explicativa que eu coloquei no meio da citação poderia ser só uma palavra também ou se houvesse um corte no texto também eu colocaria reticência né? supressão de texto então aqui eu tenho supressão de texto no início supressão de texto no final ou seja existe um final que não para aqui que continua a partir daí mas que também aqui não faz falta né? meu leitor consegue ler daqui até aqui e isso é uma frase concisa bonitinha perfeita ok? aqui uma citação direta longa ou seja quando eu fui escrevê-la aqui ela estava assim ela estava aqui em tamanho 12 aí eu coloquei aqui aspas só que eu fui digitando digitando ela ultrapassou 3 linhas 3 linhas onde é que dá 3 linhas? ó aqui deu uma linha aqui deu 2 linhas e aqui deu 3 linhas ó até aqui beleza mais do que isso isso aqui já vai dar um recuo ok? como veio até aqui ó então eu vou ter que mudar isso aqui tiro aspas porque eu não preciso dela vem aqui ó deixo uma linha vazia essa linha vazia aqui ó ela precisa ter fonte tamanho 12 ok? vou deixar o cursor aí também ó ela precisa ter espaçamento entre linhas de 1,5 ó se ela tem um um ponto de espaçamento entre linhas ela tem um tamanho se ela tem 3 ela tem outro tamanho de linha vazia ou seja ela tem a atribuição de de fonte tá? ou seja ela é uma linha vazia mas eu posso colocar outro tamanho de fonte ó ó areal black ocupa mais espaço areal sozinha ocupa menos espaço ok? sobre fontes pra escrita vocês podem utilizar a fonte times ou a fonte areal ok? mas deixa eu ensinar pra vocês agora eu vou tirar a aspa daqui né que eu não preciso dela e vamos ajustar a nossa citação olha só ela tá com espaçamento entre linhas de um e meio né que pegou a formatação lá de cima eu venho aqui ó página inicial espaçamento de linha e parágrafo aí eu vou deixar um um é o que nós chamamos simples ok? tamanho de fonte tá 12 eu vou deixar menor vou deixar 11 ok? agora aqui ó eu vou vir aqui na régua e vou trazer aqui ó primeira linha do texto selecionado vai ficar em 4 centímetros as outras linhas do parágrafo ó tô pegando aqui um triângulo o triângulo de baixo as outras linhas então vão ficar em 4 centímetros também se eu quiser movimentar as linhas a primeira linha e as outras eu pego aqui nesse quadradinho ele movimenta os dois triângulos de cima ó tá vendo? deixo ele aqui em 4 ok? então olha só primeiro triângulo primeira linha segundo triângulo linhas de baixo quadradinho de baixo movimenta tudo ok? então primeira linha em 4 linhas de baixo em 4 também ok? é dessa forma aqui o que eu estava falando antes sobre por exemplo suponhamos que eu tenha chegado no meu texto até aqui fiz a citação longa né? aí eu venho aqui agora eu quero escrever um parágrafo então eu venho aqui vou deixar o meu parágrafo vai ter um recuo de 2 centímetros e as linhas de baixo dele vão até a margem ok? então é isso aqui que eu devo ter no meu parágrafo né? só que olhem só como eu deixei essa linha vazia aqui ó a partir do de cima ela tem espaçamento entre linhas de 1 apenas né? não de 1,5 então eu precisaria adaptar ó tem que ser uma linha vazia com espaçamento de 1,5 e com fonte 12 beleza? aí na de baixo eu vou escrever o meu parágrafo ok? mas já estava assim né? já estava perfeito porque essa linha vazia aqui que já estava ó ela tem entre linhas de 1,5 e fonte 12 olha aqui a fonte 12 espaçamento de 1,5 ok? citação direta aqui do Shaul ó dentre eles Shaul na obra de 2000 na página 118 traz a tese de que não se deve pensar em colapso econômico reparem aqui o seguinte ó aqui eu não coloquei nem vírgula nem dois pontos nem nada porque eu quero que o meu leitor passe do meu texto pro texto do Shaul ok? era a mesma coisa que se eu fosse fazer assim ó colocar aspo aqui ó e escrever isso aqui tá vendo? ele passa da minha leitura pra leitura do Shaul sem nada naturalmente né? então por isso que eu deixei daquela forma há pessoas que põem dois pontos é opcional isso é muito comum né? mas eu não vejo necessidade de colocar dois pontos coloco vírgula se houver necessidade de vírgula segundo o português né? deixa eu explicar uma coisa aqui em cima que eu não havia explicado tá? Teixeira Neto aqui ó o Neto está aqui porque da mesma forma que o Prado Júnior também é é esse nome a mais né? então filho neto sobrinho é a gente mantém né? e aqui por que que é 2006? ah é porque a minha lista de referências tem Teixeira Neto com obras de 2006 mais de uma vez eu vou mostrar pra vocês aqui ó nessa mesma publicação aí eu tenho duas obras do Teixeira Neto olha aqui Teixeira Neto 2006 né? ó datado de 2006 essa cor aqui eu destaquei só pra mostrar pra vocês aí o Teixeira Neto na obra de 2006 também ó tá vendo? ou seja essa obra aqui ó é Teixeira Neto 2006 A lá na citação aqui não existe diferenciação alguma tá? e essa aqui ó Teixeira Neto 2006 B A B se tivesse uma terceira seria C ok? 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 aqui olhem só olha aqui eu tô colocando o nome do Estevão do autor junto do meu texto faz parte do meu texto então a leitura aqui é assim ó conforme Estevão os primeiros arraiais foram erguidos entendeu? essa palavra aqui que é o nome faz parte do meu texto então ele é lido ele é falado está entre parênteses e não é falado agora aqui embaixo ó é uma citação direta né ou é indireta mas esse nome de autor aqui ó ele não é lido meu leitor lê até aqui ó e ele olha isso aqui sem ler ok? então não existe regra pra eu deixar o nome fora de parênteses ou dentro de parênteses ok? agora existe uma observação quando o nome do autor está fora de parênteses eu vou colocar só inicial maiúscula tá vendo? quando ele está dentro de parênteses eu vou deixar ele todo em maiúsculas ok? e quando são dois autores um erro muito comum olha só por exemplo dois autores o Estevam e o Bernard eles publicaram em 98 né? isso aqui é fictício agora aí aqui ó estou citando a mesma obra e olha só aí eu coloco os dois nomes aqui ó Estevam ponto e vírgula Bernard então é a mesma coisa só que aqui ó é e aqui é ponto e vírgula ok? erro comum é colocar isso aqui ó erro comercial algumas revistas internacionais utilizam isso né? mas nós não utilizamos outro erro também é colocar o E normal não está correto né? a norma traz essa complicação acho que não faz muito sentido isso porque nem não acrescenta nem diminui nada mas é uma norma e aí a gente tem que obedecer gostando ou não a gente não gosta né? mas a gente obedece então deixa eu voltar isso aqui pro original aqui ó essa vírgula aqui é a minha e aí eu coloquei ela porque o português me pede essa vírgula tá? então quando eu escrevo assim ó segundo guimarães vírgula o café de máquina o café de máquina e o açúcar centrifugado beleza? então essa vírgula aqui ó ela é do português tá? eu estou desconsiderando na leitura isso aqui ó porque o que está entre parênteses some da leitura e o que está escrito é isso aqui ó segundo guimarães o café de máquina ok? aqui estou indicando página porque é citação direta né? texto integral percebam aqui ó que aqui tem aspas e eu estou mantendo ela como aspas duplas né? mas se eu tivesse aqui uma citação que fosse assim ó que ela fosse curta olha só se ela viesse só até aqui ó isso aqui não existisse tá? se o parágrafo fosse isso aqui ó meu ponto finalizando aqui teria fonte 12 aí olha só transformação que eu seria obrigado nada a fazer aspas simples aqui aspas simples aqui ó beleza? aí assim que faz mágica aí excitação longa longuíssima outro detalhe outro detalhe aqui ó a gente não escreve e ok? a gente põe só vírgula Guimarães na obra de 82 na página 77 e 78 ok? se fosse da 77 a 79 seria assim ó um if um if e aí não tem espaço nem antes nem depois do if tá vendo? dessa forma então aqui é intervalo ó e quando é de uma pra outra é só vírgula tá vendo? tá pra pirar a cabeça da gente esse tanto de detalhe esse povo de ABNT não tem o que fazer e só que ele me dá um emprego né? porque aí tem que explicar essas coisas eu 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 ganho emprego pra explicar isso é bom também aqui ó lá na norma de citações essa bonitona aqui ó bonita que só ó saudade vocês copiaram ela a mão hein? essa bonitona aí ó ela fala isso aqui também ó fala que eu posso escrever assim ó sobre isso consultar Oliveira 1993 tá vendo? também é uma forma de fazer uma citação só que tá lá na nota de rodapé né? ou seja isso aqui ó tá em algum lugar do texto aqui ó tá aqui né? então essa nota de rodapé aqui ó pra inserir isso aqui vocês veem aqui ó inserir eu vou dar uma aula de formatação pra vocês pra vocês ficar massa nisso aqui ó inserir nota de rodapé não é nem isso aqui não é aqui ó em revisão esse 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 office novo esse word novo complicou um pouco né? ele tem mais coisas ó inserir nota nota de rodapé aqui não inserir nota de rodapé é isso aqui ó aí quando você insere ó ela vai lá ó é a nota número 2 tá inserida aqui ó a 1 é essa a 2 é essa beleza? bom parece que eu falei tudo esse vídeo deve estar longuíssimo é isso aí pessoal é esse aqui ó é nome de autor instituição né? então por exemplo aqui é o nome de cidade aí lá na minha referência tem uma referência que se chama Goianira obra de 1997 ok? bom eu vou encerrar essa aula e outros detalhes de formatação eu passo pra vocês numa aula específica de prática de formatação de trabalhos acadêmicos beleza? beijo pra todos case ó یں nurse ó Southern ó ders muffin ó ó ó ó O que é isso?